Aí que vamos pra próxima posição, então Diagrama número 70 D6, E5, F6 e H6 Provavelmente jogada da branca, né? Sempre jogada da branca Olha que interessante essa posição, né? Vamos ver 3, 6, 7 3, 6, 7 7 contra 7 Formando aqui um quadradinho aqui bem legal, né? No meio E aí vamos ver o que o livro fala aqui Algumas vezes o movimento preparatório não contém nenhum tipo de armadilha No entanto, o oponente No entanto, o oponente por causa da... Vamos dizer assim Do bloqueio das suas forças Pode ser? Não consegue prevenir a execução da combinação Ele fala que nem sempre o movimento de preparação E pra quem não tava acompanhando a aula, né? Anterior Primeiro que eu recomendo que você acompanhe Mas... Foi comentado, né? No livro que... Pra você... Muitas vezes Quando você vai executar uma combinação Quando você quer fazer uma combinação Você tem que executar um movimento preparatório antes Então você não executa logo de imediato Algumas vezes você consegue, né? Executar logo de imediato a combinação Outras vezes Você efetua um movimento E aí Esse movimento Prepara Ou força O adversário A entrar numa combinação Que foi como nós vimos No lance anterior, né? Quando jogou ali o D2-E3 Ele foi obrigado a fechar com B6-C5 Então quer dizer Você força o adversário a tomar uma atitude, né? Que vai levar ele pra uma combinação Mas ele comentou aqui agora Que nem sempre o movimento De preparação Vai ser uma armadilha em si Nem sempre Provavelmente vai ser esse caso aqui, né? Então simplesmente ele falou Que devido a posição das peças do adversário Muitas vezes o movimento Que você vai fazer de preparação Não vai ser possível o adversário evitar nada Ele não vai estar tendo Nenhuma ameaça específica Nenhuma armadilha Mas vai ser impossível evitar Então vamos lá Estamos no diagrama 70 Vamos ver aqui o que ele comenta E1-F2 F6 G5 E1-F2 F6 G5 Vamos só ver esses dois lances E1-F2, né? E1-F2 Isso Comentou aqui, ó E1-F2 O que aconteceu aqui? E1-F2 Não aconteceu Basicamente nada, né? Então Você não obrigou Seu adversário A fazer nenhuma captura Você não ameaçou Nenhuma pedra dele, né? Ou seja, não Não tá atacando Nenhuma pedra dele específico Você simplesmente fez um movimento Aparentemente um movimento calmo, né? Um movimento pacífico E na verdade Não é que Nessa posição também Você não tem muitas coisas Pra jogar aqui, né? Se você jogar aqui Você já começa a sacrificar pedra E aí eu não sei se isso é interessante Pra ser bem sincero Eu acho que Não tem nenhum motivo Pra você fazer isso Se você Jogar aqui Aí Tá sacrificando também, né? Aí pode se vir pra dama E aí esse daqui Vem pra cá E aí agora Jogada da preta Preta Sei lá Dá um tempo qualquer Aqui Aí a branca Tem que capturar Aí a preta Ah não Aí captura 3, né? Só que aí fica 2 contra 2 Mas A preta Tá na oposição Inclusive É um ganho bonito aqui, né? Muito bonito Então não pode jogar aqui, né? Também tentar sacrificar Inventar moda Ah, eu vou jogar aqui Também tá sacrificando, né? 1 Tá sacrificando não Aí tá perdendo o jogo, né? Tá entregando o jogo Aí 3, 6 contra 3 Então aqui não é sacrifício Aqui é Entregar o jogo G3, H4 Se você perguntasse pra mim Talvez esse É... Se eu tivesse com pouco tempo Seria esse o lance Que eu faria, né? Já troca logo E aí depois a gente vê O que que faz Certo? Então O que viria na minha mente Em primeiro lugar Seria esse G3, H4 aqui E é claro Esse E1, F2 aqui E dificilmente, né? Eu teria que Sei lá Eu não sei como é que eu calcularia isso daqui Pra achar esse lance Talvez demoraria muito Se é que eu acharia Mais um E1, F2 E aí ele Comenta o F6, G5, né? Por parte das pretas Porque realmente Agora Olhando assim Já a posição, né? E depois Vendo o próximo lance F6, G5 Não sei se você entendeu Também o porquê Do F6, G5 Mas agora começou A fazer um pouco de sentido Pra mim aqui É... Por quê? Porque É... É... É esse talvez, né? A dificuldade Que o iniciante tem, né? Eu pelo menos, né? Falando por mim De ver os lances Igual O E1, F2 É um lance passivo, né? Mas ele é um lance passivo Que... Joga o problema No colo das pretas agora Então aqui eu tenho problemas Pode ser que eu tenha Não tantos problemas Porque eu tenho esse lance, né? De fazer a troca Eu tenho esse daqui Que é um lance de espera Mas quando eu faço esse lance Agora eu jogo o problema Pras pretas E como... Como diz aí, né? Meu chefe E muitos outros Que eu tô vendo na internet E agora as pretas Que lute, né? Pra sair dessa posição aqui Ô Alisson E aí, beleza? Só na boa? Grande Alisson Se ababe Valeu aí pela presença Então O E1, F2 Agora joga no colo das pretas Por quê? O que as pretas vão fazer aqui? É... Vai jogar aqui? Vamos ver os lances Não joga, não joga Vai jogar aqui? Tá capturando 3 Ou... Tá capturando 3 E agora é jogada da preta de novo Vai jogar onde agora a preta, né? Ah, tem que capturar aqui, né? Aí captura Aí captura É, aqui não foi muito bom não, né? Pras brancas Mas elas têm outra opção de captura aqui, né? Que é pra cá E agora é jogada da preta Não joga, não joga, não joga É obrigada a jogar aqui E aí Eu sou obrigada a capturar 2 E agora é jogada da preta E ela é obrigada a jogar E eu capturo E ó Que posição interessante também essa daqui, né? Então É... Já vimos que esse daqui não adianta Não tem como Aí vai jogar esse E 5 D4 Entrega 2 E aí E agora é jogada da preta de novo E que a preta vai jogar aqui Vai jogar aqui agora Pra fazer essa ameaça, né? Mas aí não tem essa ameaça Porque, enfim Sei lá, faço dama Ela joga Aí eu capturo pra cá, né? Então aqui também não é muito bom, não Entregar de graça Qual o objetivo? Continuando com o mesmo problema Agora piorou Agora não tem onde jogar Então esse lance é forçado Certo? E sempre quando você começa A colocar o adversário Com o lance único, né? Com o lance forçado Começa a ficar interessante Pode ser que não tenha nada ali Mas Só o fato de ser um lance forçado Já começa A ficar interessante E aqui Vamos ver Qual é a ideia Tá? Porque, beleza Joguei o E1 F2 Problema no colo do adversário O adversário com lance único Resposta única F6 G5 E agora voltou pra mim o problema, né? Ou pelo menos a minha jogada E acredito que aqui é o momento crucial, né? O momento crítico Da partida Porque agora Tem que ter uma combinação aqui Nós estamos vendo combinação Então Vamos ter que achar uma combinação aqui Certo? E primeiro de tudo Eu queria entender aqui Qual que é a ideia da combinação Esse é o primeiro ponto, né? Qual que é a ideia E sem ficar mexendo nas pedras, né? Porque se eu começar a mexer nas pedras Aí é claro que em duas, três mexidas A gente vai achar Qual é o lance correto, né? Mas Olhando aqui Sem mexer nas pedras Apenas Mentalmente Qual seria o lance Aqui das brancas, né? É Essa pedra aqui tá indo, né? Em direção Pra dama Basta eu retirar essa Pra retirar essa Eu poderia jogar um E3 D4 Só que qual que é o problema De jogar um E3 D4 É que Nem sempre O seu adversário Faz aquilo que você gostaria Que ele fizesse, né? Porque Ele pode Capturar com Com C5, né? Aqui, por exemplo Pode capturar aqui Mas E se ele quiser Capturar com G5? Também pode, né? E aí não adiantou nada Eu jogar aqui Tentando deslocar essa pedra Então deslocar essa pedra Agora Não dá não E aqui Tá me cheirando Alguma coisa Não, não é que tá me cheirando, né? É Pra mim É óbvio Que Vai ter que Envolver Dama E aí já começa um pouco Meus problemas De cálculo Por quê? Não precisa ser muito esperto Pra entender que Qualquer lance Que a branca fizer agora A preta Vai fazer uma dama, né? Eu vou só mexer Nas pedras aqui Só pra Pra você Ver, né? A Kledi que já viu também, né? Mas, por exemplo Qual o lance possível Aqui pras brancas? C3D4 Tá tomando dama E3D4 Tá tomando dama Aqui Aqui Ou Aqui Certo? Então toma dama De tudo quanto é lado E G3H4 Toma dama Aqui Então Que a preta Vai fazer uma dama Já é muito óbvio Aí a questão é Qual desses lances C3 E3 Ou G3 Qual dessas pedras Que nós vamos mexer E vai haver uma dama Claro Vai haver uma dama Mas De alguma forma Eu entendo que Essa posição Já que A branca Vai levar Pra uma combinação Supostamente Vai ser ganho Pra as brancas Então vamos pensar aqui G3H4 Captura Na dama Aí vai ter E5 Capturando em E1 Fazendo dama H4 Pra F6 H4 Pra F6 E aí vai ser Jogada da preta Me parece Ser muito bom C3 C3D4 C3D4 E5 Captura na dama Em E1 Na dama Em E1 Se eu abrir G3H4 Agora Não Mas aí É não Dá Dá pra abrir G3H4 A dama vai A dama de E1 Captura Em E5 Aí eu capturo 3 Olha É Não consegui ver nada Muito mirabolante Também não quero ficar muito tempo aqui Nessa posição Mas ao meu ver É o C3D4 Tá Então acompanha aí O raciocínio C3D4 C3D4 A pedra de E5 Vai fazer dama Em E1 Certo Aí é a jogada da branca Aí a branca joga Vamos supor Um G3H4 Jogou G3H4 Está atacando essa pedra Certo Está atacando essa pedra E A dama que estava Aqui em E1 Ela vai ser obrigada A capturar em G3 E capturar em E5 Porque Lembra A pedra de E5 Já não está mais aqui Então eu vou ter uma dama aqui Em E5 E agora É jogada A branca E a minha pedra Que estava aqui em H4 Ela vai capturar Certo Para F6 Para D4 E para B6 E aí vai ser jogada E essa pedra continua aqui Olha Que interessante Aí vai ser jogada A preta A preta vai Capturar E aí vai ser jogada A branca A branca Vai Capturar Capturar E essa pedra Continua aqui E aí é jogada Da preta E aí eu vou ter Uma pedra lá em H6 E uma pedra em C7 E uma pedra aqui em E3 Se jogar aqui Aí basta eu fazer Dama lá né Estou atacando a pedra de C7 Está perdido né Porque aí O que vai fazer Se jogar aqui Eu faço dama lá Aí essa pedra aqui Não passa mais Porque essa dama Controla esta diagonal E E3 Está segurando aqui O H6 Porque se mexer com o H6 Só dá um tempinho aqui Atacando inclusive né Nem precisa atacar Não precisa nem ser tão violento assim Pode vir para cá Na hora que sair Eu jogo E3 F4 Bloqueia essa Acho que é isso Vamos só executar agora Para ver Porque os outros Não está me fazendo Muito sentido aqui Parece ser bem interessante Essa jogada C3 D4 E5 Captura em E1 Abre G3 H4 Atacando E obrigando Ao mesmo tempo A dama capturar em E5 Então a dama captura E captura Agora a jogada da branca Captura 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 Agora a jogada da preta Captura E agora a jogada da branca E olha só E agora a jogada da preta Se vem Para cá Ataca Estou atacando duas pedras Certo Se tentar sair E eu capturar Por exemplo E tentar passar Basta entregar aqui E Fechar né Eu poderia até Fechar aqui Melhor né Entrega para trás E fecha aqui Que a hora que jogar Para cá Aí fecha aqui Então Sair para cá Não é bom E Se sair para cá É pior né Vai pior E aí Capturou aqui E como é que vai passar Aí não passa mais Né Então nessa posição aqui Se sair aqui Coroa a dama lá Não adianta Tentar sacrificar né Para passar Não vai passar Em lugar nenhum aqui Não adianta Então não existe Não existe o sacrifício Aqui perde Sacrifício não existe Único lance Para tentar Para a gente Considerar todos Aí faz dama lá né Ó Bloqueou Aí tenta passar Aí aqui que eu falei É Eu acho que nem Precisa fazer isso Mas se quiser fazer Eu vou supor que aí Né Coloca duas opções Se eu capturar Para cá Aí jogou lá E pronto Colocar essa opção Aqui E se eu capturar Para cá A hora que vier Tá perdido De qualquer jeito né Então Tanto faz Aqui Eu tinha comentado Jogar aqui né Tinha comentado Jogar aqui Porque daí A hora que viesse Aí segura aqui E aí esse aqui Não passa né Mas o ponto é Essa combinação aqui Aqui nós estávamos Na posição Voltando a posição É um lance de E1 F2 Aparentemente Um lance pacífico Que joga o problema Para as pretas Lance forçado Lance único F6 G5 E aí Essa combinação aqui C3 D4 Vamos ver se é isso mesmo C3 D4 Aqui ó C3 D4 Depois do F6 G5 C3 D4 Captura G3 H4 Ó Abre lá né Abre lá Oita Abre lá O G3 H4 E Black Winds Vamos para Para a posição 71 Vamos lá Para esse diagrama aqui Ali já Já finalizamos A3 E7 Em Black Winds Tudo bem que Quando você Está estudando Você vai colocar Todas as posições Mas Quando eu estava Iniciando Quando eu estava Iniciando É Se chegasse Nessa posição aqui Beleza né A gente chegou na posição Ia ser meio difícil Para eu entender Como é que é o ganho Aqui Olha que Não é tão Não é tão Difícil Nessa posição Mas para você ver Que Quando a gente Está no início Até uma posição Assim é difícil Você Imaginar Ou visualizar As sequências De lances Possíveis O cérebro ainda Não está Acostumado Então o livro Para aqui né Então quando a gente Considera juntos aqui Pode parecer Ah mas é a mesma coisa né Eu considerar com o livro Ou assistindo aqui Não mas não é a mesma coisa não Aqui a gente Vai fazendo junto né E aí você consegue Ver coisas que talvez O livro não comenta O livro não comenta O livro não comenta Obrigado.